Olá, seja bem-vindo a mais um review aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou Pedro Lopes e estou hoje aqui com o Cássio CTK 6250. Bom, se você acompanha aqui o canal, você sabe que esse teclado, o CTK 6200, que é bem parecido com o 6250, né, isso é só um relançamento, é a minha indicação como teclado de melhor custo-benefício para quem está começando a tocar teclado. Então, como primeiro teclado mesmo. É claro que hoje você vai encontrá-lo nas lojas, estamos aqui em fevereiro de 2016, né, por volta de R$ 1.300, R$ 1.500, lembre-se, por causa da crise, por causa do dólar, né, ele era para ser um pouquinho mais barato. Mas, mesmo assim, é um teclado que vale muito a pena para quem está começando. Por quê? Porque ele tem bons timbres, excelentes funções, não vai te deixar na mão. Para não acontecer aquele tipo de coisa, ah, comprei um teclado muito simples, comecei a estudar e agora eu precisava de uma função e meu teclado não tem. Como é que eu faço para melhorar, né? Então, esse é um excelente teclado para quem está começando e para você ficar bastante tempo com ele. Com certeza dá para tocar em casamentos, dá para tocar na igreja, dá para tocar em barzinho, em banda, no que você precisar. Bom, vamos falar um pouquinho da estrutura dele. É um teclado bem leve, menos de 6 kg, então dá para levar para todo lugar, mesmo tendo as caixinhas de som, né, porque geralmente teclado com caixinha de som é um pouco mais pesado. Aqui só 6 kg já te resolve. A gente tem 61 teclas, como é padrão para esse começo, então dá para você tocar com timbre de piano bem legal. O que mais que a gente tem aqui? Temos o pitch band, que é muito interessante, é difícil encontrar o pitch band em teclados iniciantes, mas aqui a gente tem, depois mais tarde eu vou mostrar como que ele funciona, como que ele atua. Então, é bastante coisa legal de estrutura. Em questão à polifonia, são 48 vozes de polifonia. É um número relativamente baixo para a qualidade dos timbres que ele tem, mas eu toquei bastante, experimentei, fiz vários timbres aqui combinando, dois timbres diferentes fazendo dual voice e não tive problema. Então, teoricamente, é uma polifonia baixa, mas não me atrapalhou. A gente tem 700 timbres, certo? Então, é muito timbre, tem de tudo aqui, sendo que 10 você pode editar. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto. Em relação aos ritmos, 210 ritmos, sendo também 10 editáveis, também vou falar daqui a pouco. Para a gente terminar essa parte estrutural, para você saber, primeiro, ele não vem com um pedal de sustain, então eu estou usando aqui, durante o review, um pedal que eu tenho de outro teclado, que é da Casio também, certo? E também ele funciona com a fonte ou através de pilhas, com 6 pilhas daquelas normais, aquela pilha que a gente fala que é pequena. Então, é bem legal, bem híbrido, dá para você levar para qualquer lugar. Uma coisa bem legal para a gente lembrar é que esse teclado é um arranjador, certo? Então, ele vai te entregar alguns ritmos para você poder tocar junto e ele vai fazer todo aquele acompanhamento completo, né? Mas mesmo assim, ele tem muitos timbres legais e ele tem algumas funções de um sintetizador básico. Então, você vai conseguir mexer em algumas coisas bem básicas, mas para você poder começar nesse universo de mudar os timbres. Então, por isso que eu acho um teclado muito legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar em vários timbres aqui, rapidinho, só para você poder conhecer, tá? O primeiro timbre, o principal, o piano 001 mesmo, olha só. Muito bonito, né? Para um teclado dessa faixa de preço, realmente é bem legal. Indo para os electric pianos, o holds também eu acho bem interessante aqui. Aqui eu usei o primeiro holds mesmo, o 01 também. A gente tem vários tipos de teclados elétricos aqui, de pianos elétricos, o FM. Se você também acompanha aqui o nosso canal do YouTube, você sabe que eu sou um grande fã do Whirly, certo? Da Cassio, que eu acho bem interessante, olha só. Nessa categoria de electric pianos, eu acho ele o timbre mais expressivo de todos. Ainda dentro dessa categoria, o B27, o Clavenage. Certo? E também eu selecionei o número 34, o vibrafone. Então, o timbre é isso que a gente usa mais no dia a dia, né? Indo para a parte dos órgãos, a gente vai ter aqui, por exemplo, o órgão número 1, que são com aqueles drawbars todos abertos, né? Também selecionei aqui o número 6, que é um órgão mais percussivo. Bem bonito, né? Para tocar jazz em especial. O C18, que a gente tem um órgão mais distorcido. E aqui é legal você perceber que essa distorção vem de um efeito mesmo que foi adicionado, tá? Então você tem vários DSPs, que são os efeitos internos que você pode usar. São 100, se não me engano, e outros 100 ainda que você pode editar. Ainda dentro dessa categoria, um órgão mais litúrgico de igreja. E o C45, que a gente tem o acordeon. De todos esses, é um timbre um pouquinho mais fraco, mas eu quis te mostrar que tem muita gente que toca com esse timbre. Um outro timbre que a gente não costuma usar muito, mas que eu achei muito legal de mostrar, é o de violão, que é o número 1 mesmo dessa categoria, ó. Bem bonito, né? Bem expressivo. Tem muitos timbres bem legais nesse instrumento. Na parte de baixos, eu também selecionei aqui dois timbres bem interessantes, ó. O baixo acústico. O 002. E tem ele com o rádio da bateria, ó. Bem interessante. Fora isso, temos os baixos mais elétricos mesmo. E também os synth, certo? Pra você que toca a música mais eletrônica, tudo pode ser interessante. Timbres bem expressivos, né? Na parte de strings, uma parte fundamental pra nós tecladistas. O timbre número 1 aqui, que é bem legal, ó. Um strings bem bonito. Dentro dessa categoria ainda, o número 9, que é bem interessante também, o Slow Strings. Ideal pra gente fazer dual voices, né? O número 11, que já tem mais cara mesmo de violino, ó. Bem bonito. Ainda dentro dessa categoria, eu selecionei o número 21, que são os mais synths, né? As cordas mais sintetizadas. Pra tocar pop, é bem interessante. E ainda o número 48, por exemplo, que nós temos um... Daí não é o Strings, mas tá na mesma categoria, que é um coral. Bem bonito, né? Vamos lá, já chegando no final, eu peguei aqui alguns timbres também de metais, pra você poder ouvir bem. Aqui eu selecionei o número 4, que é um trompete, que eu não uso tanto, mas achei ele bem interessante, ó. Um timbre bem bonito, dá pra usar tranquilamente. E também o número 28, que é legal pra gente poder fazer as linhas de metais mesmo dentro da banda, né? Bem bonito, bem expressivo. Indo pra próxima categoria, o banco H, eu peguei aqui o número 5, que é um sax tenor. Também bem expressivo. E selecionei também o número 29, que nós temos uma flauta, olha que legal. Bem bonita, bem interessante, dá pra usar bastante. Por último, já estou terminando aqui essa parte de timbres. Eu selecionei nos sintetizadores o número 5, o i5, pra solo é bem legal. Aqui tô usando o pit band, como eu tinha te falado, pra esse tipo de timbre é bem interessante pra poder solar. Temos também o i14, por exemplo, ó. Tá até bem alto esse daqui, né? E o i16 também eu peguei, que é aquele timbre sintetizador, aquele mug fechadinho, né? Bem legal pra quem toca black, tá? Essas músicas mais lentinhas também ficam bem interessantes. O i63, e aqui eu tô usando sempre pra poder correr nesses timbres, o dial que tem aqui na tela, né? Que é bem interessante. Um baixo, ó, sintetizado. Bem legal. O número 69, que já é mais aquela categoria fantasia, que a gente fala, né? Bem bonito, bem interessante, tem diversos usos. E pra terminar, eu selecionei o 73, que nada mais é do que um pad. Bem fechadinho. Ideal também. Pra gente fazer os dual voices, certo? Bom, já deu pra ter uma boa ideia de como funcionam os timbres desse teclado. Agora, eu vou mostrar algumas funções dele e o que que dá pra gente fazer. Uma das coisas que eu achei mais legais nesse teclado é que tudo tá muito na mão, tá? Então, eu peguei aqui um timbre pra poder te mostrar a função de split e de layer. O que que acontece? O split é aquela função que a gente consegue dividir o teclado em dois timbres, certo? Então, aqui, ó, um timbre e um baixo na esquerda. Além disso, eu vou fazer um layer nesse timbre, ó. O que que acontece de legal que é uma função bem avançada? Além de eu conseguir fazer o split e o layer, eu consigo misturar as duas coisas. Então, eu posso usar o split e o layer ao mesmo tempo. E eu consigo, aí, determinar bem o meu split point, bem facinho. É só clicar no botão split e selecionar a tecla que eu quero que vire o meu split point, ou seja, onde o teclado é dividido. Além disso, eu consigo mudar as oitavas, por exemplo, num dual voice, de repente eu quero colocar um strings, uma oitava acima pra soar mais e tal. Tudo isso você consegue editar. E tem uma coisa interessante também que esses teclados da linha CTK da Cassio tem alguns timbres que, na verdade, eles já vêm dual voice de fábrica. Então, aqui, por exemplo, ó, esse timbre aqui de holds, ele já tem de fábrica, não é um dual que eu montei aqui, de fábrica, ele já tem um pad por trás então, na hora que eu... Olha só o que eu fiz aqui, ó, coloquei esse timbre de holds com esse pad, mais, agora, um sintetizador por cima e o split de baixo aqui. Vamos ver como é que fica? Vou tirar e vou acionar lá no meio, ó. E aí Tchau, 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 tchau. E aí E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Colocando o layer, ó. Certo? Certo? Então, deu pra perceber como que funciona tudo isso junto, né? O acompanhamento aqui e o teclado todo dividido. Bom, pra falar um pouquinho dessa parte de acompanhamento, é tudo como funciona em qualquer teclado arranjador. A gente tem aqui a função play stop, certo? Daí a gente tem o normal com uma virada e a variação também com virada. Tem a introdução, você pode fazer, e também o ending, né? Você também sincroniza pra poder começar na hora que você começar a tocar. Por exemplo, ó, vou colocar a intro e sincronizado comigo. Então, vai começar com a introdução na hora que eu começar a tocar, ó. No caso aqui, eu toquei essa música sem o acompanhamento automático. Com o acompanhamento, olha só o que a gente vai ter, ó. Vou fazer um acorde menor. Eu não sou grande fã desses tipos de acompanhamento automático, então eu uso mais esses teclados arranjadores nessa função de fazer uma linha de baixo na mão esquerda com a bateria que eu acho mais legal. Tudo bem? Bom, vamos seguir em frente, que tem muita coisa legal ainda pra gente falar. Função transpose, precisou? Eu também não sou um grande fã como professor da função transpose, que é você poder mudar o tom do teclado sem precisar trocar as notas que você tá fazendo. Porque isso, às vezes, emburrece um pouco a gente, né? Porque você fica preguiçoso pra achar tons mais difíceis, como Ré bemol, Lá bemol. Mas tem algumas utilidades bem legais, como, por exemplo, se você for tocar com um saxofonista, que, às vezes, o saxofone é em outra tonalidade, afinado em si bemol, por exemplo, e você não quer ter que refazer todas as músicas que você precisa. Então, tem as suas funcionalidades e é bem fácil de você acessar aqui. De imediato, você já consegue mexer. A gente tem um metrônomo muito fácil também, com a variação de tempo logo aqui de cara, deixando mais rápido, mais lento. Também é super fácil de você trocar a quantidade de batidas, segurando aqui no botão metrônomo mesmo. Por exemplo, eu vou fazer um 5 por 4. Olha só como é que ele fica. Certo? Dá pra contar 5 coisas. E tem uma outra parte muito legal aqui, que, em geral, a gente encontra em teclados um pouco mais avançados, que é a função tap tempo. O que é isso? Vamos dizer que eu não sei o tempo que eu quero. Eu não sei se é 90, se é 100, 120, eu não tenho a menor noção. Então, eu venho aqui e simplesmente seleciono a função function, na verdade, o botão function, e vou apertar o ritmo mais ou menos do que eu estou fazendo. Então, pá, 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 pá. O teclado vai me dizer mais ou menos qual que é essa velocidade, certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Ele me falou que eu estou mais ou menos em 115. E daí ele já coloca o ritmo pra mim. E esse tempo aqui também vale pro acompanhamento automático, enfim, pro delay, pra tudo que você estiver usando. Temos muitas outras funções interessantes aqui. Pra você que é um usuário mais avançado, você também pode trocar o temperamento e a afinação específica de cada nota, certo? Ou, de repente, você toca música antiga ou algo do tipo. Além disso, você pode mudar a função do pedal de sustenso. Você quer que ele seja sustenuto ou sirva pra outras coisas. Eu não acho muito útil, mas, enfim, de repente, pra você ajuda. Uma coisa que eu achei bem legal desse teclado é que logo aqui na cara dele, né, no meio do teclado, você tem os botões pra você registrar as suas performances. Então, tudo isso aqui que eu tô tocando, na verdade, já tá registrado, já tá salvo. Então, por exemplo, se eu clico aqui no banco número 1, a gente tem... um piano com slow strings, né? Um dual voice. No 2, eu salvei o mesmo piano, só que agora com pad. Certo? Então, é muito fácil de você mexer nisso. São 8 bancos com 4 timbres cada um. Então, é muita coisa que dá pra você salvar aqui pra deixar todos os timbres na sua mão bem rápido. Nessa parte que você salva aqui, nessa registration, nesses bancos, você consegue salvar várias coisas. Quer ver? O layer, o split, como eu falei, aonde que é o split, se o acompanhamento tá ligado ou não, se ele deve começar automaticamente, qual é o acompanhamento, qual é o ritmo que você quer, o tipo de fingering, que eu já vou explicar isso, ou seja, o tipo de acompanhamento que você quer, se o arpejo vai estar ligado ou não, certo? Tem várias coisas que você pode deixar pré-salvas aqui pra você selecionar rápido. Vamos dar uma olhada, então, em algumas dessas funções que eu falei. Uma delas é o Auto Harmonize, que é um pouquinho difícil até de você entender como é que funciona aqui no teclado, mas basicamente, enquanto você estiver tocando um acorde, ele vai montar pra você automaticamente um acorde também na mão direita em cima da sua melodia, ou seja, vai harmonizar a sua melodia. Uma função que, sinceramente, eu não achei útil, mas pode te interessar. O que eu achei bem legal é o Arpediator. Lógico que também não se usa sempre, eu vou te mostrar aqui um exemplo, que eu salvei aqui no meu banco número 4, mas não é pra também ficar usando toda hora. basicamente, deu pra perceber o que o teclado está fazendo? Eu faço aqui as notas que eu quero e ele arpeja isso pra mim, certo? Ele toca uma nota de cada vez. Dentro dessa função de arpejo, outras utilidades pra você ver. Eu posso jogar o arpejo na mão esquerda, fiz um split aqui, coloquei o arpejo no baixo, ele vai fazer uma linha de baixo pra mim, tô com a mão parada e toco livremente com a mão direita. Ou se não, é bem interessante você usar o arpejo nessas coisas um pouco mais eletrônicas, né? Vou jogar o arpejo aqui na mão direita. Esse timbre tem um monte de coisa colocada, tem várias camadas, dá pra você reparar bem como é que ele funciona. Tá ouvindo o arpejo? Certo? Deu pra entender como é que funciona? É bem legal e dá pra você colocar esse arpejo tanto na mão esquerda, na mão direita, ou se não num layer, só em um dos timbres do layer. Funciona muito bem. Bom, uma outra coisa interessante que eu falei antes se refere aos tipos diferentes de finger. O que isso quer dizer? Fingered, que a gente fala, né? A função Fingered. Você pode selecionar entre cinco opções de como o teclado vai entender os acordes que você tá colocando, certo? Então, por exemplo, na função número 1, ele lê acordes com sextas. Então, um Fá maior com sexta, por exemplo. Na função número 2, ele não reconhece as sextas. Se você já sabe um pouquinho mais de música, quando você faz, por exemplo, um Fá com sexta, ele vai achar que você tá fazendo um Ré menor com sétima invertido, certo? Na função número 3, ele reconhece até as inversões de baixo. Então, você faz um Dó com baixo em Mi. Se você faz começando pelo Mi, ele vai fazer, então, o baixo em Mi pra você, pra poder soar mais próximo do original. Essa função já é um pouquinho mais difícil, né? Porque você tem que estar bem atento com o voicing que você tá fazendo na sua mão esquerda. Na função número 4, o teclado, ele monta acordes de uma forma que eu não acho nem um pouco didática e eu não gosto, mas todas as marcas têm essa função. Que é assim, você aperta uma nota, ele sabe que é o acorde de Dó. Se você aperta Dó, Ré, ele faz Dó menor. Ré não tem nada a ver com Dó menor, mas, enfim, é por isso que eu não gosto dessa função, mas é uma possibilidade pra quem é um pouco mais preguiçoso ali pra estudar os acordes. Por último, o número 5 é bem interessante, que ele vai reconhecer o acorde independente de onde você estiver fazendo ele. Então, é legal que você não perde o timbre. Quer ver? Eu vou fazer o acorde aqui no meio do teclado e ele reconhece numa boa. Certo? Então, o que que acontece? Ele não faz aquele esquema de fazer um split no teclado e colocar aquele padzinho feio pra caramba aqui na mão esquerda. Eu gosto bastante dessa função, mas você tem que tomar muito cuidado que às vezes o teclado vai interpretar que a sua melodia faz parte do acorde e vai sair colocando nonas onde não deve, certo? Então, é simplesmente uma questão de você estudar um pouquinho e ver qual que te serve melhor. Bom, pra gente finalizando aqui um pouquinho as ideias que eu queria te passar desse teclado. Dentro dos acompanhamentos, já deu pra você ter ideia da diversidade de acompanhamentos que esse teclado tem, como eu falei, são 210 ritmos. A única coisa que eu realmente não gosto da Cássio é que a parte de viradas é um pouquinho confusa. Quer ver? Vou colocar aqui só a minha versão normal. Se eu quero ir pra parte B, se eu quero ir pra variação, na verdade, eu clico na variação e ele vai direto. Outros teclados fazem uma virada antes disso acontecer, certo? Então, se eu quisesse fazer uma virada antes de ir pra variação, eu tenho que clicar na virada do normal e depois na variação. Quer ver, ó? Então, eu tô ali tocando, eu vou ter que clicar em dois lugares. Na virada e depois na variação, ó. Isso, infelizmente, pra esse tipo de teclado, né, atrapalha um pouco. Seria interessante que o teclado entendesse que todas as vezes que eu tô saindo da parte normal e indo pra variação, ele já fizesse automaticamente a virada. Ou, pelo menos, eu não achei essa forma de tocar, certo? Pode ser que tenha essa função, mas no manual eu não encontrei isso discriminado. Então, seria o único defeito dessa parte de acompanhamento. Fora isso, o que mais que a gente tem? A função One Touch Preset. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu pego aqui um ritmo, vamos pegar um ritmo, sei lá, um jazz, por exemplo. Então, uma valsa de jazz. Quando eu clico nessa função One Touch Preset, o que ele faz? Ele monta, então, em cima desse ritmo de valsa de jazz que eu coloquei aqui, qual é o melhor timbre, um timbre que combina com ele e qual que é o melhor andamento. Então, basta eu começar a tocar que ele já vai saber o que fazer, ó. Certo? Independente do que você escolher aqui, se eu pegar um ritmo mais eletrônico, por exemplo, clicou nessa função, ele já vai pegar um timbre mais eletrônico, uma velocidade mais rápida. Como eu já te falei, dentro desses acompanhamentos, você tem 10 ritmos user. O que isso quer dizer? Você pode editar 10 ritmos que já tem aqui dentro, certo? Só que essas edições, elas são básicas. Basicamente, o que você pode fazer é assim, por exemplo, ah, eu não gostei dessa guitarra. Então, você pode mutar a guitarra, você pode trocar o timbre dessa guitarra ou alguma coisa do tipo, mas você não consegue mudar a frase que a guitarra está fazendo. Então, é uma edição bem simples, mas é interessante. Uma coisa bem legal aqui de você saber também, eu já vou falar do cartão de memória, mas você pode baixar os ritmos da Cassio, tem diversos ritmos, em especial ritmos brasileiros, o pessoal que toca sertanejo, gosta de arrocha, esses timbres, esses ritmos que geralmente não vêm com os teclados de fábrica, você baixa super fácil, lá no site da Cassio, é bem tranquilo de baixar, e você passa para o teclado rapidinho, você pode usar, então, esses 10 users que você tem para poder salvar 10 ritmos que você não tem de fábrica aqui. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho da parte de sintetizador, então. Você tem dois efeitos que você pode usar por vez, sempre um reverb mais um, ou seja, o reverb e um chorus, ou um reverb e um DSP. Dentro dessa categoria DSP, você vai ter o AOA, você vai ter o trêmulo, você vai ter o rotary para o órgão, você vai ter diversos tipos de efeitos que você pode montar. E o legal é que esses efeitos você também consegue salvar aqui na parte de memória. Então, lembra que eu falei que você só tem 10 possibilidades de timbre user. Então, para fazer edição de timbre mesmo, você só tem 10 timbres que você pode salvar. Mas dentro aqui da memória dele, dessas 32 possibilidades que você tem de salvar aqui no painel, você consegue também salvar com esses efeitos que você quer, certo? Então, não necessariamente você precisa editar o timbre para poder conseguir chegar nessas coisas. O que ele faz de edição mesmo, se você clicar aqui no tone editor que fica aqui em cima, você consegue editar o ataque do timbre, o release, o cutoff, coisas que se você não sabe do que se trata, são coisas básicas para você poder editar um timbre, certo? Então, o quanto de filtro está aberto, o tempo que demora para esse timbre entrar, para ele sair, o trêmulo, né, o vibrato, na verdade, a oitava dele, todas essas coisas, o volume você consegue editar dentro dele, mas lembre-se, você só consegue salvar 10 timbres. Para isso, o cartão de memória também pode te ajudar. Bom, o que mais que nós temos aqui? tem também uma função bem interessante que chama Music Preset. Essa função eu não usei muito, mas de repente pode te interessar. Basicamente, o teclado salva dentro dele um padrão mesmo, uma sequência harmônica pré-determinada. Então, são várias sequências harmônicas, eu vou te mostrar aqui, que o teclado toca sozinho, na verdade, você não precisa nem tocar junto. Ó, eu não estou determinando a mudança do acorde, ó. Para que que serve essa função? Ou para você fazer a melodia, para você treinar a melodia, eu acho que pode ser interessante para você treinar a improvisação, enquanto tem uma base rolando ali, ou se não mesmo, para você ficar atento aqui no visor, que vai aparecer quais são os acordes que o teclado está fazendo, você ficando atento, você pode, às vezes, descobrir novas sequências harmônicas que você não sabia quais eram, o teclado vai te mostrar e isso pode entrar no seu ouvido. Dentro da parte de improvisação, o que eu não gosto dessa função é que você não consegue mudar a tonalidade de uma forma fácil, certo? Você tem que entrar lá no editor e daí trocar acorde por acorde. Porque, por exemplo, se eu quero treinar essa mesma sequência em Ré maior, daí eu tenho que fazer todo um caminho, um calvário ali para conseguir trocar, certo? Bom, por último, vamos falar do sequencer. Eu não fiz grandes coisas aqui, porque se você não sabe, o sequencer é o gravador, certo? Você tem 17 pistas aqui para usar, é muita coisa e eu poderia fazer um review só sobre o sequencer e tudo o que ele faz. 17 pistas da seguinte forma, 16 pistas você mesmo grava e uma delas é do sistema, ou seja, de todo o acompanhamento automático que o próprio teclado faz. Gravou, você pode gravar de diversas formas, são até 5 músicas com 12 mil eventos, então é muita coisa que você pode fazer e você pode editar, tem várias coisas que você pode fazer aqui de quantizar, para deixar no ritmo, de apagar uma ou outra coisa que você tocou errado, realmente tem bastante coisa interessante dentro do sequencer, para você que usa, é muito legal. E o bom dele ter um sequencer embutido também, é que uma vez que você colocar um arquivo MIDI no cartão de memória, você também consegue ler de primeira. Então, só para a gente ver essa parte do cartão de memória, você pode guardar no cartão de memória tones que você editou, ou seja, timbres que você editou, você pode jogar lá, como você só tem 10 possibilidades aqui, você pode fazer um backup no cartão de memória. Ler os arquivos MIDI, como eu te falei, vou selecionar aqui para você ver como é rapidinho, selecionei aqui a função card, ele já lê de imediato o primeiro MIDI. Certo? Além disso, ele salva as suas músicas que você sequenciou aqui dentro, que você gravou aqui dentro, e também, como eu já tinha falado, ele baixa os ritmos da internet, né? Então, você baixou no seu computador, plugou o cartão de memória lá, você pode jogar o ritmo lá dentro e o teclado vai ler, você pode salvar dentro dos 10 user que você tem. Além disso, tem um programa da Casso que você pode instalar no computador para fazer essa transferência de dados. Eu não usei, mas parece que é bem interessante. Vamos ver então para finalizar as conexões que a gente tem. Primeiro você vê ali a entrada da fonte, depois, fone de ouvido, aqui é o fone de ouvido P10 mesmo, então você precisa daquele adaptador para deixar ele mais grossinho se você tem um fone de ouvido normal. Saída LR, essa é uma das grandes coisas desse teclado que eu falo no comparativo desses teclados iniciantes que é interessante, com LR você consegue mandar esse som para a mesa de uma forma bem legal, então para quem toca em barzinho, quem toca na igreja, quem toca em casamento, este teclado é ideal mesmo. Além disso, eu vou te mostrar, eu tenho uma entrada P2, o que é essa entrada P2? Você vai conectar um cabinho como esse aqui que eu vou te mostrar, você tem duas entradinhas P2, plugou no seu celular, no seu laptop, no seu tablet, no seu MP3 player, colocou no teclado, vai executar a música exatamente ali que você tem no seu tocador, no seu programa de tocar música, aqui nas caixas de som. Isso é muito interessante para quem quer tirar música, por exemplo. Ontem mesmo, eu precisei tirar uma música, eu estava com ele montado aqui porque estava estudando o teclado e eu fiz isso, pluguei o meu celular aqui, a música estava no celular, dei play, escutei nas caixinhas de som e já pude tirar. Até para você que gosta de usar o teclado como um móvel, por exemplo, de decoração na sua sala, por exemplo, você pode usar essas caixinhas de repente para colocar um som de uma festa, enquanto você está jantando, coisas do tipo. Além disso, a entrada para o pedal de sustain que a gente já comentou que não vem incluso no teclado. Para a gente matar, temos a USB, certo? Aquela USB que você pluga no computador para você poder usar o teclado como controlador, vai funcionar muito bem se você tiver timbres mais legais no seu computador para gravar e tudo mais. E também a entrada de cartão de memória, como eu te falei, ele lê cartões de memória até 32 GB, se não me engano. Mais do que isso, ele já não lê. Tudo bem? Deu para entender bem como é que funciona esse teclado? Você viu que eu não parei muitas vezes para falar de defeitos, porque realmente eu achei esse teclado muito legal. A única coisa que realmente me incomodou foi essa parte das viradas, né? Que eu não gostei muito mesmo. Mas de resto, tudo muito fácil, muito intuitivo. Talvez a função auto-harmonize, o Airpediator seja um pouquinho difícil, você tem que ler algumas vezes o manual para entender como é que ele funciona, mas de resto é muito fácil. Clicou, já sai gravando, já sai com seus timbres, já toca, já registra as memórias de forma fácil, é tudo muito intuitivo. Você reparou que durante o review inteiro ficou aqui a estante também, né? Que vem inclusa, certo? Essa estante de partitura que já é uma estante bem sólida, bem legal, dá para você colocar um livro aqui tranquilamente, uma partitura para você poder estudar. No caso aqui, eu deixei o meu iPad com as minhas colinhas para não me perder. Então ele aguenta bem, muito legal. Então eu só tenho realmente elogios a fazer esse teclado, eu gostei bastante, ele continua num custo-benefício excelente para quem está começando, tem muitos timbres aqui que eu achei que brigam até com os sintetizadores de entrada, como o XPS10, que custa praticamente o dobro, né? Lógico que não são todos, ele não te dá todas as funções iguais no XPS10, mas justamente, é um teclado bem mais barato, certo? Então para você que está começando, é bem legal, não deixe de experimentar o CTK 6250. Se você está começando a estudar também, vai na MusicDot, www.musicdot.com.br com mais de 200 aulas de teclado e piano, para você que nunca tocou, até para você que já é mais avançado, tem cursos para todo tipo de aluno, certo? A gente se vê por lá então, até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!